Olá, estou aqui com o Guilherme, que é coordenador de armazéns da Cocatrel, para falar um pouquinho sobre os procedimentos que a Cocatrel vai estar utilizando para recebimento de café. Safra já está aí, né Guilherme? Como é que vai ser a ideia, quais os armazéns que a Cocatrel já está recebendo, quais que ela vai receber, como é que está isso? É isso aí, Lúcio. Hoje a Cocatrel já está recebendo aqui em Três Pontas, na Matriz, Paraíso, Nepomuceno, Cachoeira, Ilicínia, Guapé e Corre do Ouro. A partir do dia 18 agora de maio, ela também vai começar a receber café em Santo Antônio do Amparo, e tem duas novidades hoje, que é um recebimento em Varginha, uma parceria com o Armazém Pássaro, com o sentido Eloy Mendes, em frente à BB, e também uma parceria em Três Corações, com a Sagrado Coração, quase em frente à John Deere, ali na rodovia Fernão Dias. Muito bem, então novidades aí da Cocatrel, Santo Antônio, Varginha e Três Corações. Já a maioria dos lugares já recebendo café. Vai receber sacaria, café em sacaria de juta? Sim, hoje a Cocatrel recebe sacaria normal, como todos os anos recebeu. A mudança, ela é interna. Hoje a gente não armazena mais sacaria de juta. A gente vai armazenar esse café em bag. Então, a Cocatrel recebe, você pode trazer teu café em sacaria, a gente vai abrir essa sacaria e vai transformar ela em bag, granelizar esse café. Essa sacaria será devolvida ao produtor, ele vai levá-la embora. Vamos falar assim, não tem nenhum dano ao produtor, o recebimento e a granelização desse café. Muito bem, em Três Pontas vai receber sacaria só no Paraíso, é isso? Isso, é uma particularidade que em Três Pontas a gente destina toda a carga de sacaria para o armazém paraíso. O pessoal já conhece que é na saída de Varginha. Então, todo café que vier em saco, destinar para o armazém paraíso e o armazém matriz ficar somente para bag e granel. Muito bem, então o produtor pode levar o café nas outras unidades aí em sacaria, porque vai chegar lá, vai tirar do saco, vai embegar. O ideal é que já leve em bag, né gente? Ou granelizado. Mas existe essa possibilidade. Agora, a Cocatrel vai vender sacaria nas lojas? Como é que é? De juta? Hoje não. A Cocatrel não mais trabalha com venda de sacaria. É até uma dúvida grande do pessoal. Então, a gente está recebendo e está vendendo sacaria de esteirinha, que é aquela sacaria de plástico. O produtor que for levar, que não tiver condição de levar em bag ou granelizado, pode levar na sacaria de esteirinha, que a gente chegando lá, a gente vai abrir e granelizar esse café. Ok, então para bater o martelo, só duas coisas para deixar bem claro. Como é que vai ser a descarga da sacaria? O produtor chega lá com café em saca de juta. Vai ser normal. Hoje o produtor vai chegar, a Cocatrel vai ter uma equipe que vai descarregar esse café, essa sacaria, em uma máquina, em uma moega, que a gente chama, e esse café vai ser embegado e armazenado. A sacaria, se for de juta ou de esteirinha, vai voltar para o produtor, conforme todo o procedimento normal que é feito em qualquer armazém que a gente conhece. Muito bem. A Cocatrel sempre fala que tem armazéns em todas as cidades onde ela atua, pontos de recebimento. E agora, então, mais novidades. Como é que é mesmo, Guilherme? Reforça aí para a gente. Hoje as novidades são Varginha, armazém Pássaro, sentido Eloy Mendes, em frente à ABB, e Três Corações, Sagrados Corações, quase em frente à John Deere, na Fernão Dias. Bom, então é isso. Conversei aqui com o Guilherme, que é coordenador dos armazéns da Cocatrel. A Cocatrel te explica. Fica por aqui. Volta semana que vem.